GTA Ro... Oh my god... Oh my god... GTA DC! Com o Justino, eu e o Noti e o Záquio! Olá? Oi, como é que se senta? É com... é com a Virula! Com a Virula! Mas estás mal sentado? Tens de sentar aqui ao lado... Será que eu... Peraí então, peraí... Estou ali à... à direita... E há... E há um outro assim, olha aqui, este também... Ai, não faça mal! Como é que se faz esse? É no ponto! Como é que eu me levanto? Eu quero me levantar! Faz Virula, faz Virula! Ou não? Estou tentando fazer Virula! Anda para frente, anda para frente! O que? Como é que se tira daqui? Não sei, olha... E agora? Já consegui, é com o ponto! E agora como é que faço essa... de manja ao ar? É o ponto! É no ponto! Não consigo! Ai, consigo! Não! Não! Olha aí, meu! Olha aí! Bora para a cidade! Vamos à cidade! Anda, venha! Mas eu queria andar na rodinha! Podemos ir para lá, acho eu! Vamos! Anda, venham! Faz o examen! Ah, não conseguimos! Não dá para sair daqui, mano! Ah, já sei! Casio, olha aqui, anda cá! Casio, anda aqui! Eu pareço um tubarão, mano! É... Aqui, por aqui! Ah, já está! Olá! Bora! Vamos andar assim! Pera aí! Oi! Como é que consegues fazer isso, mano? Carácio! Ha! Tá! Tá! Olha-o que o dia de repente! O Cásio, onde é que está o Cásio? Lá atrás. Não me façam mal! O Cásio está ali! Ah, caí! Olá! O zombi! Ah, tamo a seguir! Tamo a seguir! Olé! Vamos nós, muchachos! Espera, espera, espera! Ow, fuck! O Jess, olha o Jess ali em cima! Estão a voar por um momento e segundos! Sai, afasta-te do meu amigo! Tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui! What? Eu! Ui! WTF? WTF? Agora como é que eu o ponho? Cuidado! 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 Olá zombi! Oh, ele sobe! Ah! Ah! Hoje eu avisei! Fina, morfina, morfina! Cásio, onde é que tu andas? Anda cá a apanhar um painkiller, mano! Onde é que tu estás? Já está um zombi atrás de ti! Filho da mãe, meu! Não consigo matar com a faca! Se conseguisse... Ah, matei! Espera, espera, espera! Que eu posso abri-lo? Já, eu sei! Abri-lo? Olha, tem um mapa! Vocês estão numa cena com um deserto ou com um planície de ervas e assim? Vamos numa estrada agora! Eu estou num bioma de neve! Mãos ao ar! Mãos ao ar! Vai-te f***! Mãos ao ar! Já! Mãos ao ar! Gasta as balas! Eu deixei o meu counterrifle, que era o que eu tinha na mão! Olá? Oh, sim Cásio! Oh sim, Cásio! A sério, a sério! Sai daqui! esse rabinho, esse rabinho esse rabinho hum 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 Inventory Stuck full full a tua tia Fosca 4 zombies ali caso cuidado que tens um atrás eles estavam a conviver o policia estava lá assim o que é que acontece o que é que se passa aqui e eles assim ah eu estava com o meu namorado e apareceu outra gaja a dizer que era o namorado dela pronto olha que eu agora sou o velhinho e tenho de ir com calma correr com calma o que é que dá o mash a pasta can ou o burger pronto obrigado espera ai que eu vou testar aqui o meu coiso tua coiso olá 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 toma olha a ponta de vício incelébre no qual já se falava oi é aquela ali é tem quatro barrinhas e dois pais de lado ó então vêm pela ponta anda Casio anda Agora eu matei um gajo Agora eu matei aquela música Reunited and it feels so good Reunited and it feels so good Reunited cause we understood Parece que estamos a bater uma Just 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 Olha os medikits da para procurar Aaaaaaah Shotgun e uma Shotgun ammo Usei uma blood bag em mim Shotgun e uma Shotgun ammo Nós temos armas já para que queremos isso Shotgun e uma Shotgun ammo Caralho, vamos ao Orjust Ah Ah, o que é isso? Posso ver? É uma spaz E oh puto mas não Não da para ver aquilo que eu te estava a dizer por acaso Bad ass Yeah Não é quem é queira outra catar Olha para o dinheiro Tchau 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 Tchau